Infelizmente eu fui aqui, abandonado pela minha família, estou aqui à procura... Ô, que isso? Calma aí, rapaz. Tô dramatizando aqui. Deixa eu quieto. Infelizmente eu fui abandonado aqui pela minha família, estou à procura de um novo dono, alguém que me aceite. Olá, aqui tem um estábulo, pelo que parece. Vamos entrar aqui bem de boa. Ah, não. É de porcos e ovelhas, pelo que eu tô vendo. Mas vamos chegar aqui no meio. Vamos ver qual é que é. Opa, com licença, sou um cavalo negro curioso, só tô olhando aqui bem de boa. Interessante, ó. Interessante. Ih, rapaz, tá fumando aí, ó. Que que é isso? Não pode fumar aí, ó. Vou dar um peteleco aí no teu fumo. Eita, não. Eita, malzé, desculpa, desculpa. Que loucura. Calma, desculpa aí, desculpa. Não queria destruir. Calma, tô de boa. Eita, eita. Bom, não fui eu, só tô aqui pra dar passagem, não fiz nada. Tô tranquilo. Vamos sair daqui, velho, vamos sair daqui. Ih, olha só, olha que aguinha bonita, velho. Sou bem macho. E aí, aguinha, beleza? Podemos dar uma conversinha aí? Eita, me esnobou, velho. Tá bom, né? Tudo bem. Vamos seguir aqui, então, em busca do novo dono. Bora lá. E aí, cara, com licença, tudo bem? Vamos ver quem é que vai me aceitar aqui no meio da grande cidade. Vou passar aqui, ó. Dá passagem que o cavalo aqui, negro, tá loucassos. Procurando o dono, com licença. Com licença. Nossa, o que foi isso? Cara, que não fiz nada. Calma, calma. Calma. No! Que isso, que dor. Aí, deu. Pronto. Tava me esticando aqui. Muito bom. O que foi? Fiz de ajuda pra encontrar o quê? O que que tu quer, cara? Quer a minha ajuda? Você quer ser meu dono? Não. Tá, bora. Beleza. Perto da estação. Sabe se tá indo na direção certa? Vamos lá. Vou auxiliar ele. É pra lá, ó. De nada, cara. De nada. Deu boa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Caraca, véi. O cara ali pedindo nossa ajuda. Eu achei que ele ia me adotar. Mas não. Tudo bem. Tudo bem. Vamos seguir aqui a procura. Eu também fui... Ai, eu tomei um chutaço. Um coiçaço daquele cavalo. Por nada. Eu só tava correndo. Esses aqui, será que vão me aceitar ou vão ser hostis? Só porque vocês tem dono aí ficam se achando, né? Aqui pra ti, ó. Toma isso também. Eu só não te acerto porque... Porque eu errei mesmo. Que viagem é essa, véi? Tá, vamos seguindo. Vamos bem na manha. Andando de boa aqui. Procurando. Esse... Caraca, olha o tamanho desse cavalo. Esse aqui toma uns venenos, né? Esse aqui toma uns venenos. Caraca, que academia tu frequenta aí, ô, Buddy Builder? Me ensine-me. Vamos sair daqui, então. Não adianta a gente ficar importunando, né? Esses cavalos porque não vai levar a lugar nenhum. Vamos só passear aqui mesmo. Se bem que a gente já deu uma volta aqui em toda essa cidade e até agora nada. Ih, peraí. Ó, horse, cavalo. É aqui, vou entrar. Não consegui. Não consegue, né? Vamos dar a volta aqui, ó. Pronto, perfeito. Como eu falei, eu já dei a volta em tudo aqui. Então, eu acho que aqui é o último lugar, né? Que a gente tem pra percantar. Eu não entendi o que ele falou. Pra ver se a gente vai conseguir alguma comida. E, aliás, só tem feno aqui. Opa, com licença. Tô entrando. Tô entrando aqui, de boa. Aí eu quero comida. Só comidinha ali, ó. Isso aí, ó. Obrigado. Valeu, muito obrigado aí. Vou comer agora. É pras ovelhas, mas as ovelhas não gostaram. Calma aqui, a comida é minha, ó. Sai daqui, ó, pá. Me dê a minha. Ih, já tá fugindo a outra ali. Ih, ó, pá. Tá dando algazarra aqui. Vou sair. Muita algazarra. E eu não consigo sair agora, por favor. Aí, obrigado. Consegui agora. Perfeito. Nossa, sem querer. Não, desculpa, desculpa. Não, não. Não, já tô saindo, tô saindo. Ih, rapaz. Ih, tô ouvindo tiroteio. Tô me caçando. Socorro. Caraca, eu não fiz nada. Só empurrei sem querer. É, agora a gente vai ter que sair da cidade mesmo. Vamos ter que viver uma vida na floresta. Uma vida selvagem. Vamos com o opa. Olha só aqui, ó. Tem um acampamento. Boa tarde, moças e senhores. Olá, tudo bem? Ainda tem muito caminho pela frente, hein? Sim, verdade. Com certeza. O que foi? Ah. Ih, o cara tá contando uma história pra gente, velho. O que isso? Cuidado, cuidado. Ih, treta familiar. Não se mete a colher. Vamos sair. Deixa o cara aí. Pode ficar aí. Fica de boa. Tá, vamos lá. Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos ver se a gente encontra alguns cavalos selvagens. De repente a gente pode, né? Sei lá. De repente a gente cria uma família aí no meio da floresta. Já aqui no meio da cidade ninguém me aceitou. Será que também a gente pode ter algum perigo aqui? Tipo, sei lá, lobos ou coiotes? Se bem que coiotes eu acho que eles não atacam a gente. Não sei. Eu também tô ficando bastante ressecado aqui. É bom a gente entrar na água. Vamos procurar aqui uma aguinha. Ah, ali na frente tem, ó. Aí, perfeito. Vamos chegar aqui agora. Isso é banhar, que eu tô precisando. Aí. Que isso, cara? Tomei um tiro. O que foi? Epa. Olha que cheio de... Ah, eu atropelei os bichinhos, velho. Desculpa, não vi. Que monstro. Vamos seguir aqui, então, em busca de uma nova família, de um rumo agora. Chega desses humanos mesmo. Vamos desistir de tentar achar um dono e vamos procurar liberdade mesmo. Tá certo. Tem que se libertar. E olha aqui, ó. E aí, tudo bem, gatinha? Que deselegante. Eita, nossa. O que houve aqui? Caraca, velho. Tá tudo destruído. Será que alguém precisa de ajuda? Nossa, tudo pegou fogo. Eu acho que aqui foi invadido por bandidos. Não sei o que houve. Mas bem triste, pelo que parece. Tá, vamos sair. Vamos continuar. Bora. Eu já tô correndo há um tempinho aqui. E até agora eu não encontrei nada. Nenhum cavalo selvagem pra gente se socializar. Eu só tô... Opa, tem fumaça ali, ó. Ih, vamos ver o que que tem. É um acampamento, com certeza. Mas será que eu vou encontrar outros cavalos ali em volta? De repente eu posso fazer uma rebelião, né? Ih, já tô cansando. Beleza, vamos descansar. Ali, ó. Tô vendo um cavalo bem de boa. E tem um cara que tá deitado ali. Acho que tá cozinhando, sei lá. Vamos descer ali. Bora. E aí, ó. Beleza. Tô chegando. Opa. Com licença, tudo bem? Ah, o cara montou o acampamento aqui, ó. Olha só. E aí, como é que tá? Tudo bem? Olha só ela ali, ó. Acabou se afastando um pouquinho de mim, mas eu tô me aproximando. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? O seu dono ali, ele é bem legal com você? Sei lá, ele te alimenta bem. Tô vendo que ele tá meio descansando ali, meio, sei lá, meio solitário, coitado. Ele tá brigando comigo, que isso? Calma. Relaxa, só tô conversando. Tô vendo que tem uns bichos ali também. Opa. Isso. Olha os peixes aqui, véi. Os peixinhos saltando. Beleza. Ih, rapaz, já se afastou de mim. Beleza, então. Beleza. Não quer conversa, então não conversa. Vou falar com o teu dono aqui, ó. Você tem um cavalo bem mal criado, hein. Bem mal criado. Olha por onde ando, eu olho por onde... Eu ando por onde eu quiser, véi. Eu olho também por onde eu quiser. Toma isso aqui, ó. Toma. Cuidado. Cuidado você, ó. Hã. Aqui pra ti, ó. Ó. Ó, toma. Hã. Eita, nossa. Ficou pronto. Ih. Nossa, não. Socorro, o cara tá atirando em mim. Nossa. Ah, velho. Socorro. Fui baleado. Ah. Tá bom, então. Vamos seguindo. Caraca, tá atirando ainda. O cara tá muito, muito bravo. Pronto, já me afastei, véi. Vamos continuar aqui, então. Correndo. Em busca aí de uma família. Infelizmente, a gente acabou sendo baleado ali. Tudo bem, né? Que eu tentei dar um coice no cara também. Mas vamos continuar aqui procurando um... Sei lá, uma manada, né? De cavalos. Não sei como é que se chama isso. Mas vamos seguir aqui rumo ao desconhecido em busca aí de uma família, então. Valeu. E bora lá. Nosso cavalo Oliver aqui. Oliver negro. Vai ficando por aqui. Foi. Foi.